CAPÍTULO 201 ASSEMBLEIA DE TALENTOS Entrando no portão da montanha, uma estrada da montanha tão longa quanto 5 quilômetros estava à frente. No final da estrada, estava a Vila da Espada Divina. Depois que a equipe de sete da seita Sial entraram no portão da montanha, uma diferença consciente dos passos apareceu conforme a distância entre eles aumentava. Sial Juetian, Sial Quangu e Sial Quanglei caminhavam na frente, Sial Boyun e Sial Jen caminhavam no meio, enquanto Sial Vujie e Sial Nan caminhavam na parte de trás. O líder da seita Sial, Sial Juetian tinham um total de quatro filhos com os nomes Vento, Chuva, Praio, Nuvem. Do mais velho para o mais novo, eles eram individualmente nomeados de Sial Quangfing, Sial Quangu, Sial Quanglei, e Sial Quangun. Sial Quangfing se tornou famoso durante o torneio de colocação antes do último. Sial Quangu ficou em terceiro colocado no torneio de colocação anterior, e era igualmente famoso em todos os lugares. Desta vez no entanto, era a vez do com 20 anos Sial Quanglei de estar no estágio. Quanto ao filho mais novo, Sial Quangun, embora ele era mais jovem que Sial Quanglei por um mês e também tinha 20 anos completos, era sabido por todos que ele era um playboy. Sendo brusco sobre isso ele era 100% idiota que amava apenas mulheres e vinho, então era óbvio que a seita Sial não o trouxe para fazer um tolo de si mesmo. Mas na seita Sial, Sial Quangun era o mais mimado. Depois de tudo, ele era o filho da verdadeira e única esposa de Sial Jue Tian. Sial Jue Tian lançou um olhar indiferentemente atrás dele e disse para Sial Quanglei, Layer, a grande responsabilidade de se livrar do nome de mil anos como o velho número 3 no torneio de colocação é com você desta vez. Eu, seu pai, não estou esperando que você derrote Ling Yun mas com talento inato, tirando Ling Yun, não existe qualquer razão para você perder para qualquer outro. Isso inclui é claro Sial Jue Tian. Ele é como um tigre assistindo sua presa quando o assunto é competir contra você e ver quem é melhor. Seu filho entende, e definitivamente não desapontará o pai e aceita. Sial Quanglei disse enquanto concordava, conforme um traço de determinação apareceu em seu rosto. E o Iar a respeito dos assuntos do torneio de colocação, você tem que explicar isso novamente para Lier hoje à noite. E também, quando os últimos dezesseis estágios eliminatórios começarem, não esqueça de dar a espada abalando a terra para Lier. Esse é nossa carta trunfo secreta para esse torneio de colocação. Sial Jue Tian avisou. Fique tranquilo pai, eu como devo instruir o terceiro irmão. Sial Quangui o sorriu fracamente. Atrás deles, o que Sial Boyun disse para Sial Jue Tian foi quase a mesma coisa. As longas sobrancelhas de Sial Boyun se inclinaram levemente e ele tinha uma expressão que não parecia nem um pouco gentil. Ele disse em voz baixa, Seja, Zener, esse torneio de colocação é a sua chance para ser mundialmente famoso. Seus oponentes não são apenas os discípulos das outras seitas, também a Sial Quangui. Naquela época durante a luta para a posição de líder da seita, eu perdi para Sial Jue Tian, e podia terminar somente como o elder da espada da seita no final. Isso, eu aceitei. Porém, meu filho, definitivamente não perderá para o filho dele. Não apenas você precisa tomar o segundo lugar para a seita Sial, você também tem que derrotar Sial Quangui e deixar seu pai orgulhoso. Sial Jena concordou seriamente sua cabeça, pai pode ficar tranquilo, esse seu filho definitivamente não desapontará a seita, e ainda mais não desapontará o pai. Quanto para a conversa de Sial Vuj com seu neto Sial Nan, foi ainda mais simples, Nan Er, trazer você para o torneio de colocação desta vez, foi uma oportunidade que o avô lutou com dificuldade. Você continua jovem, então entrar no top 10 é fundamentalmente impossível. Mas como um discípulo da seita Sial, aconteça o que acontecer, você não pode ficar fora do top 50. Você tem se concentrado por tanto tempo em cultivar, então os combates reais desta vez serão a melhor experiência para você, e é o melhor para checar seu trabalho duro. Sim? Sial Nan respondeu respeitosamente, avô, alguns dias atrás quando esse seu neto veio de cultivar em reclusão, Então, ele ocasionalmente ouviu que aquele compromissado com Uerui, eu acho que seu nome era Sial Luoxing, foi aleijado por outra pessoa. Isso é verdade. Isso realmente aconteceu. Sial Vuj concordou, mas sua expressão era neutra. Era evidente que ele não se importava muito com esse assunto, a aptidão de Uerui é medíocre, sua aparência e temperamento definitivamente não é tão vistoso. Ao invés de preocupar por uma cauda de fênix dentro da seita principal, por que não procurar por uma cabeça de frango numa seita filial? E com o avô aqui, ninguém dentro da seita filial ousaria a humilhá-la. Embora a aptidão daquele Sial Luoxing era apenas mais ou menos na cidade lua nova, ele ainda era considerado como um gênio máximo. Se ele não tivesse sido aleijado, ele já deveria ter se casado com Uerui. Ruff, apenas deixe-o aleijado. Somente sua aparência é decente. Nossa seita Sial tem algumas centenas de seitas filiais, encontrar alguém mais forte do que ele não seria um centavo uma dúzia. O que é mais risível é que as pessoas da seita filial da cidade lua nova disseram que um jovem de 16 anos de idade personificando o excêntrico mão de Deus do império da fênix divina Wang Fu requealeijou Sial Luoxing, e até mesmo roubou tudo na tesouraria da seita, eles virtualmente estão me tratando como um tolo, que extremamente ridículo. Eles obtiveram um profundo núcleo de dragão imperador da guilda comercial Lua Negra, e até mesmo a guilda comercial Lua Negra confirmou isso. E ainda eles se manterem dizendo que era falso, e tiraram um profundo núcleo de uma profunda besta nascente para me enganarem. Isso é simplesmente outra jante. Não aleijar sua seita filial inteira já foi tão benevolente e humano quanto possível para mim. Conforme ele falava as últimas partes, a voz de Sial Vuj já carregava traços de ódio e raiva. Então algo como isso aconteceu. Uma seita filial insignificante da cidade lua nova, se atreveu a manter tal tesouro como um profundo núcleo de dragão imperador e não o ofereceu para nós. Quando o avô se rebaixou e foi visitá-los pessoalmente, eles até mesmo enganaram o avô de novo e de novo. Realmente imperdoável, foi bom que o Erui não se casou. Sial Nã entrou na conversa, concordando. Não precisa mais mencionar essas coisas pequenas. Você deveria passear pela Vila da Espada Divina hoje à noite, então descanse cedo e guarde alguma energia. O avô espera para ver a sua performance amanhã. Sim, avô. Na frente do portão da montanha, a aparição de um grupo de cinco, atraiu instantaneamente o olhar de todos em volta deles. Todos os cincos eram mulheres. Suas roupas eram bem parecidas umas das outras, todas elas usavam um vestido longo nevado que cobria seus pés e quase tocavam o chão. O vestido longo era originalmente branco puro, mas conforme elas andavam, traços e pedaços cintilantes de azul gelo que eram como estrelas flutuavam naturalmente em volta de seus corpos, embelezando cores azul gelo e uma aura fantástica nas bordas de seus vestidos. A idade das cinco mulheres pareciam todas jovens. Além da jovem garota atrás que usava uma gaze branca em seu rosto e parecia ter somente 16 e 17, e as outras quatro mulheres pareciam terem somente por volta de 20. Duas das cinco mulheres, que estavam na frente e atrás tinham os rostos cobertos com gaze, escondendo suas características faciais, revelando apenas seus olhos charmosos como cristais. As outras três mulheres não tinham nada cobrindo seus rostos, e cada uma delas era extremamente bonita. Todos os três rostos extremamente bonitos estavam obscurecidos por um tipo profundo de frieza. Elas não aplicaram nenhuma maquiagem, e ainda suas peles eram tão macias e suaves como dedos de neve. Elas faziam as pessoas pensarem subconscientemente nas palavras pele de gelo e ossos de jade, rosto de neve e lábios de escarlate no instante que as vissem. Embora cada um dos três rostos charmosos eram diferentes um do outro, eles eram perfeitos e impecáveis. Com uma sedução inigualável, elas revelavam um traço de sacralidade e imponência que outros quase não se atreveriam a olharem diretamente para elas. Elas eram como deusas que ficavam sob os nove céus, sem estarem manchadas por nenhum traço do mundo mortal. Olhando de longe para elas, uma pessoa podia sentir claramente uma onda de aura etérea misturada com um ar frio como o gelo penetrando diretamente na cavidade peitoral de uma pessoa. No lado direito de suas mãos, um grupo de seita que também estava caminhando na direção do portão da montanha pararam seus passos ao mesmo tempo em que as viram, e assistiram em estupefação, como se suas almas tivessem sido sugadas naquele instante. Conforme elas se aproximavam, o discípulo da vila da espada divina que ficava de guarda na frente do portão da montanha congelou por cinco segundos inteiros antes de finalmente morder a ponta de sua língua com esforço. Apenas depois de concentrar sua atenção com toda a sua força enquanto recuperava sua mente e acalmava seu coração, ele finalmente se acalmou com dificuldade. Mas sua cabeça permaneceu para baixo, e não ousou mais olhar com seus olhos diretamente para elas. Dando um passo adiante, ele falou lutando de alguma maneira, eu, eu presumo que as cinco estimadas convidadas são as fadas da nuvem congelada de Esgard. P. Por favor apresentem a carta convite e a lista de nomes. Depois que esse discípulo da vila da espada divina terminou de falar essas palavras, ele desejava que poderia se estapear no rosto lá mesmo. Saudar convidados no portão da montanha era um assunto sério que afetava a reputação da vila, era o porquê ele, que era um discípulo importante e capaz de lidar com qualquer tipo de situação, foi escolhido. Ele não estava perturbado ou teve alguma mudança em expressão mesmo quando encarando personagens do nível de líderes de seitas da seita Sial e do clã dos seus ardontes, mas encarando as fadas da nuvem congelada de Esgard, sua mente ainda assim se tornou caótica. Depois de tudo, ele era um homem normal. Embora ele ainda não tinha visto a carta convite ainda, mulheres que possuíam tal beleza e disposição transcendental podia pertencer somente a nenhum outro lugar que a nuvem congelada de Esgard. Aquelas horroras flutuantes fantásticas, era portando a prova de Fero. Em adição a isso, para controlar mais facilmente a possibilidade de situações inesperadas acontecerem, havia uma dura regulamentação nas regras do torneio de colocação. Para cada poder participando no torneio, o número total de discípulos participantes mais as cartas pessoais não deviam superar sete, e mesmo poderes como as quatro seitas maiores não eram uma exceção um limite de sete pessoas, era muito pouco mesmo para uma seita pequena, uma situação onde menos que sete pessoas de uma força quase nunca apareceria. Exceto pela nuvem congelada de Esgard. Era extremamente raro para a nuvem congelada de Esgard querer contato com o mundo exterior, especialmente lugares onde houvessem muitos homens, e todos estavam bem cientes da razão. Somente cinco pessoas vindo desta vez da nuvem congelada de Esgard, não era nem um pouco surpreendente. Em sua frente, a beleza impecável que não estava usando um véu tirou a carta convite e a lista de nomes, e os entregou para o discípulo da vila da espada divina. Olhando para a mão de Jade que parecia ser feita de cera e neve, a velocidade das batidas do coração do discípulo da vila da espada divina aceleraram instantaneamente. Era a primeira vez em toda a sua vida que ele aprendia que a mão de uma mão atualmente podia ser tão bonita para tal extensão. Ele até mesmo teve um sentimento que poderia morrer se ele pudesse apenas tocar nessa mão de Jade uma única vez. No entanto, mesmo se ele tivesse dez mil vezes mais coragem, ele ainda assim não ousaria a fazê-lo. Ele esticou sua mão cautelosamente, apertou o canto da carta convite e lista de nomes, e os recebeu. Com seu olhar varrendo a carta convite e a lista de nomes, ele abaixou sua cabeça apressadamente e disse, Então é a fada do vidro congelado e a fada da beleza congelada da nuvem congelada de Esgard que nos agraciaram pessoalmente. A fada, congelada, da beleza congelada O discípulo da vila da espada divina ergueu subconscientemente sua cabeça e olhou na direção da mulher que usava um céu no rosto e tinha um olhar tão frio quanto gelo. No momento ele entrou em contato com o olhar dela, todo o seu corpo congelou com uma confusão, e percebeu imediatamente que ele deia e tinha seriamente perdido sua compostura. Ele mais uma vez abaixou apressadamente sua cabeça, e falou com respeito, o nome da fada da beleza congelada, é como o trovão atingindo meus ouvidos. Por favor perdoe este júnior por perder a compostura. Cinco estimadas convidadas, entrem por favor. Depois que ele terminou de falar, ele se moveu para o lado com passos fracos. Enquanto uma onda de perfume frio como gelo varreu sua frente, ele nem sequer ousou levantar sua cabeça. Somente depois que elas tinham caminhado para bem longe, o discípulo da vila da espada divina recuperou os sentidos. Ele olhou para as figuras de suas costas retrocedendo numa maneira de algum jeito estupefato, sua mente ficou um pouco desequilibrada por um tempo. Nessa hora, o discípulo ao lado dele falou repentinamente, Irmão Senyor Aya, o que você chamou antes era Fada da beleza congelada Não me diga que era a Shuiweshan dos rumores Sim? O discípulo chamado Aya concordou, Shuiweshan, Shuiweshan, Shuiweshuang, Ushuixin, Siakengui. Esse realmente é o nome de Shuiweshan, ela atualmente veio pessoalmente. Devo reportar imediatamente para o líder da vila. Se o líder da vila souber que Shuiweshan veio, ele definitivamente ficará excitado. Reportar sua cabeça Ling Aya estalou a cabeça dele, o líder da vila e a esposa do líder da vila estão recebendo os convidados juntos. Na vila, mesmo idiotas sabem que o nome Shuiweshan é um tabu enorme para a esposa do líder da vila. Se você for reportar e criar problemas, vamos ver como você poderá lidar com as consequências. Então, então como devo reportar isso? Ling Aya pensou por um pouco, e disse, apenas diga que a nuvem congelada de Esgard chegou, um total de cinco pessoas, e a fada do gelo, Shuiweshuang, está liderando. Em todo caso, o nome dela é o primeiro nome na lista de espera. Você não deve falar de Shuiweshan. Oh, tudo bem. O discípulo da vila da espada divina se moveu apressadamente, tirou um segundo talismã de transmissão de Sol, e espalhou a notícia dentro da vila. Nessa hora, o grupo de pessoa que tinha ficado mudo finalmente se aproximou, e um homem de meia-idade na frente disse com punhos cruzados, esse irmão Júnior, essas pessoas de agora eram das fadas da nuvem congelada de Esgard. Sim? Ling Aya simplesmente concordou. Certamente, ouvir sobre isso umas cem vezes realmente não é tão bom quanto ver uma vez, e ver uma vez é bem melhor do que ouvir sobre isso uma centena de vezes. O homem de meia-idade suspirou emocionadamente, e disse, eu vim da seita da espada profunda do leste, apenas para visitar a vila da espada divina. Um bando de grupos de seitas chegavam continuamente. Embora cada grupo tinha somente sete pessoas, nenhum dos elders não eram famosos numa área e do nível de governadores e nenhum não era um gênio máximo. Nos últimos dias, esses governadores, com nomes que abalavam o mundo, assim como os jovens gênios que estavam na cimeira mais alta, se reuniram nesse pavilhão da espada divina para decidirem suas superioridades relativas no torneio de colocação. No cair da noite, um grupo de alguma maneira anormal chegou no portão da montanha. A razão pela qual eles eram anormais era porque o grupo consistia somente de quatro pessoas, o que era ainda menor do que o número das pessoas da nuvem congelada de Esgard. Essas quatro pessoas eram precisamente Chin Vu Chang, Keil, e Si Aiwamba. Justo quando eles caminharam para a frente do portão da montanha, Ling Aya se aproximou, e disse respeitosamente, Convidados, parem por favor. Nossa vila está se preparando para o torneio de colocação vento azul nesses dias, e não estamos aceitando convidados. Saiam por favor. Haviam apenas quatro pessoas, além do homem idoso, dois das três pessoas jovens estavam somente no domínio profundo verdadeiro, e a terceira pessoa atualmente estava somente no domínio profundo elementar. Nessa assembleia de talentos na Vila da Espada Divina, isso era simplesmente um espetáculo muito terrível para contemplar. Ninguém acreditaria que eles estivessem aqui para participarem no torneio de colocação vento azul. Tchau. 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 Tchau.